E aí pessoal, beleza? Bom, esse vídeo vai ser bem rápido, é só mesmo informando para vocês que já saiu a atualização aqui do aplicativo WhatsApp para corrigir esse bug aqui, ó. E você enviar a mensagem, né, via áudio e aparece, desculpe, esse arquivo não existe em seu dispositivo. Já saiu a atualização aqui do aplicativo na Play Store, é só você entrar, pesquisar aqui o WhatsApp, vir aqui e atualizar o seu aplicativo. Vamos aqui conferir se vai pegar tudo de boa. Pronto pessoal, ele já atualizou aqui, certo? Vou clicar aqui em abrir, vem aqui na minha conversa, vou aqui no áudio, ainda está com um problema aqui, certo? Mas eu venho aqui em ok, vou mandar um novo áudio. Pronto, vou clicar aqui em reproduzir. Agora, está pegando de boa. Qualquer áudio que você mandar, funciona aí normalmente, beleza? Problema aqui resolvido, como vocês podem ver. E basicamente é isso pessoal, aqui o vídeo, bem simples, é só mesmo passando a informação para vocês, que já saiu aqui a atualização que corrige esse book aqui no aplicativo. Falou-se! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.